Oh, cupido, vê se deixa em paz Meu coração que já não pode amar Eu amei há muito tempo atrás Já que eu sei de tanto solução Ei, ei, é o fim Oh, cupido, vai longe de mim Eu dei meu coração a um belo rapaz Que prometeu me amar e me fazer feliz Oh, cupido, porém ele me passou pra trás Meu beijo recusou e meu amor não guia Oh, cupido, ei, ei, é o fim Oh, cupido, vai longe de mim Oh, cupido, eu viro um coração Cresado de chorar A flecha do amor só traz a angústia e a dor Oh, cupido, mas seu cupido, meu coração Oh, cupido, não quer saber de mais uma paixão Oh, cupido, por favor vê se me deixa em paz Meu pobre coração já não aguenta mais Oh, cupido, ei, ei, é o fim Oh, cupido, vai longe de mim Oh, cupido, vai longe de mim Oh, cupido, vai longe de mim